Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brother VR, o seu melhor canal aí de conteúdo de jogos mobiles. Família, tamo aqui com esse jogo que eu já trouxe aí há algum tempo aqui no canal. E esse jogo aqui, rapaziada, cara, ele é muito bonito em questão de gráfico. Vamos ver aí se ele deu uma melhorada, se ficou pior, o que a gente pode fazer aí e ver e conferir todas as novidades aí dessa última atualização que trouxe o jogo. E tem carro novo aqui, rapaziada, vou estar mostrando aqui pra vocês, como vocês podem estar vendo, são imagens aí dos carros do jogo, muito top, né, rapaziada? Olha só, eu quero que vocês deixem nos comentários logo depois aí qual carro que é o nome desse carro aqui novo, dessa nova atualização, que seria esse carro aqui, rapaziada. Ele custa 250 mil, não tem uma opção aqui pra gente poder olhar em volta dele, mas tem aqui pra gente testar ele, vamos testar ele aqui agora. Vamos lá, galera, a gente entrou aqui numa Drift Racing, mano, pra gente poder testar o carro. A gente tem uma opção lá em cima que a gente pode escolher aqui, ó, se a gente quer ele pra Drift, corrida ou semi-R. O que seria esse semi-R? Deixa aí nos comentários se você sabe aí, beleza? Vamos lá, vamos deixar ele aqui no Racing, né, opção de Racing, a gente tem um contabilizador ali pedindo ali pra gente terminar logo a gameplay. Ó! Vamos ver ele no neutro. Ué! Cadê o quarto de giro, meu filho? O cara esqueceu do quarto de giro do carro. Não é isso, galera, não temos uma câmera livre pra poder olhar em volta do carro. Aí você tá de sacanagem, né, jogo? Ó, subiu que dá o barulho do carro, mano. Pega, vambora. Ah, não, não, é Drift, né, galera? Bora aqui acelerar aquele aqui, então. Legal, né, a gente tem a opção aí de poder testar o carro antes de poder comprar. Isso daí é bem top em qualquer jogo, eu gosto disso. Vamos ver aqui. Se não me engano, ele tem um modo drone, né, que a gente poderia ver o carro em volta, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos clicar aqui no pause. Cadê? Aqui, ó, a gente tem o drone aqui. Caraca, olha o carro andando sozinho. Tipo, como se fosse em câmera lenta, ó lá. Aqui a gente pode ver um pouco em volta do carro, olha que top. Olha só, rapaziada, aqui a gente pode ver um pouco os detalhes do carro. Muito interessante, né? O carro vai acabar batendo ali, ó. Em 3, 2, 1, modo Minecraft ativado, né? Toma. Caramba, que legal, a gente consegue ver ali o carro aqui. Vamos lá, muito bem detalhado o carro, hein? Os detalhes bem bonitos aqui. A gente pode ver aqui os detalhes do carro em volta e dentro aqui do carro. Bom, rapaziada, não só isso. Vamos sair aqui um pouco dessa área que a gente está aqui. Vamos no multiplayer aqui, que esse jogo também tem multiplayer, né? Vou fazer um cortezinho aqui e já volto. Vamos continuar vendo as novidades aí do jogo. Bom, rapaziada, aqui no menu a gente pode ver uma nova opção aqui, ó. Antigamente não tinha essa opção aqui, ó, desses driving coins. Seria alguma opção aí pra gente poder comprar algumas coisas. Temos aqui também, rapaziada, esses tasks que seriam missões e recompensas, né? Se a gente clica aqui, ó, a gente tem aqui, ó, uma opção aqui por login. Temos aqui, ó, opção de login. Login aqui duas vezes. Ganhamos ali umas moedas e algum dinheiro, e uns dinheiro. Temos aqui, ó, também, ó, a gente... É, pra gente fazer, no dia de hoje, drift, né? A gente ganha umas pontuações. Legal, eles adicionaram isso daqui, ó, pra gente poder jogar. Tem aqui opção também pra quem joga no Gamepad. Cara, legal isso daqui. Primeira vez que eu vejo. Temos aqui, ó, opções aqui de login. A gente pode ganhar um super aqui, ó, com login de oito dias. Se eu ganhar isso aqui, eu trago um vídeo aqui pra vocês, beleza? Temos aqui pra seguir as redes sociais deles também, que a gente ganha umas recompensas. Mas vamos lá, vamos entrar aqui em Start. Temos aqui, galera, uma nova opção, que seria esse aqui, ó. Checkpoints Time Attack. Seria aqui, galera, uma opção de corridas, digamos assim, né? Vamos dar uma olhada aqui qual que a gente tem. Essa daqui a gente já tava. Temos Underground, temos Floresta. Nossa, essa pista aqui é top. E vamos nessa daqui, ó. Essa daqui tá marcando fácil. São 12 checkpoints. Temos aqui, ó, o 35 aqui, ó. Mano, que top. Será que é esse carro que a gente vai pilotar? Ah, não. É o carro que a gente tem ali que a gente vai tá fazendo essa pilotagem aqui. Então, vambora. Vamos lá. Tá com o modo corrida ativado ali. Eu lembro que antes, galera, não tinha uma opção pra gente tirar o modo corrida do... O modo drift do jogo, né? E agora tem, ó. E ó que esse carro aqui é tração traseira. A gente vai passando nos checkpoints aqui, ó. Quanto mais rápido, melhor. Ah, tem um tempinho ali, ó. Esse tempinho ele vai te dando mais... É... Ele vai diminuindo. Só que conforme você vai passando nos checkpoints... Ali, ó. Que tem que passar exatamente em cima. Você ganha tempo a mais. Caramba, legal essa opção, hein. Eu lembro que eu senti a falta dessa opção da gente poder... É... Desligar o modo drift do jogo, né? Antigamente fazer uma corrida era muito, muito, muito chato. Ó, conseguimos ganhar aqui. Ganhamos 1250 de dinheiro. Bom, caí na propaganda, né, rapaziada? Infelizmente, né, mano? Caímos de base na propaganda. Tem um outro carro aqui, galera, que eu quero testar aqui. Eu tenho uns outros carros, né? Vou até ver aqui qual outro carro que eu tenho. Esse carro aqui, galera, ele não era por dinheiro. Mano, eu bobiei de não ter comprado na época, velho. Eu queria muito ter comprado esse carro. Agora tem alguns carros aqui que estão com opção de dinheiro, né? Ou seja, pra você pagar na vida real aí pra ter esses carros, ó. Vamos dar uma olhada aqui no Supra Novo. Ó, esse daqui é 250 da moedinha douradinha. Temos aqui, ó, o R35, que é pago agora. Antigamente ele não era, não lembro se eu tinha ele, mas ele não era pago. Caramba, eles adicionaram alguns carros pagos aí. Vamos ver, o Supra com o capô removido também é pago. Caramba! RX7 também tá versão paga. Caraca, os caras colocaram bastante carros aí na versão paga. Essa Porsche não era paga, Lamborghini também não. Caramba, os caras acharam uma maneira de ganhar uns trocados aí dentro do jogo. Bom, eu tenho esse carro aqui, ó, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal. Vamos lá, vamos nesse Time Attack, novamente aí, esse tempo de corrida ali, de checkpoints. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, a gente tem o Underground e tem esse Floreste aqui, ó. Vamos aqui no Underground. O que que seria esse daqui? Ah, tem outras opções de corrida. Vamos no modo difícil. Aqui, ó, temos esse aqui, ó, o modo difícil. 41 checkpoints. Caraca! A gente vai ganhar 40... Ah, a gente tem que completar a configuração. É, a gente tem que passar fase por fase. Não dá pra gente pular logo pro mais difícil, mano. Isso aí é legal, mas ao mesmo tempo é chato, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no modo drone, rapaziada. Rapidão, que eu quero ver esse cenário aqui em volta, né? Olha que bonita cidade à noite aqui do jogo. Caramba, e ó o nosso carro aqui, ó. Deixa aí nos comentários, mano. Que carro que seria que esse aqui, ó? Perrega! Caramba, muito top. A gente não tem nem personagem pra dirigir o carro, mas vambora. Vamos lá, vamos fazer aqui a corrida, então? E logo depois eu vou estar finalizando. Ó, aqui já começou. Já tá no modo Racing o carro. Não sei se esse carro vai aguentar fazer o modo Racing aqui, né? Mas vambora. Deixa eu mudar a câmera aqui. Aí eu vou deixar nessa câmera aqui, ó. Caramba, essa câmera aqui dá até mais impressão aqui de velocidade. Ó. Pra eu bater aqui vai ser fácil também, né? Eita. Eu tô sentindo o carro querendo fazer drift, hein? Será? Vamos lá. Vamos passar aqui mais um checkpoint. Eu vou mudar. Aí, essa câmera aqui tá melhor. Ela é mais fixa. Vambora. Lembrando, são bastante checkpoints, hein? Já fizemos 12, 13 checkpoints. E eu acho que dá pra gente ganhar esses 4 mil, hein? Fácil. Deixa aí nos comentários se você... Hum... Só porque eu falei, né, mano? Ah, pronto. Agora o carro trava aqui. Bora, 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 bora. Tá acabando o tempo. Bora, 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 bora. Peguei. Caramba, no fiapo. Olha isso. Nossa, rapaziada. Conseguimos terminar a tempo ainda com 57 segundos faltando. Bom, galera. Eu achei bem pouco esse dinheiro ganho, né? Porque o jogo dizia que a gente ganharia 4 mil. Opa, na verdade não é 4 mil. 4 mil é o outro. É o mais caro, né? O que que tá pedindo pra gente olhar aqui? Ah, a gente pode... Não. Não tem nem pra ganhar de graça esses... Coins aqui. Ah, não. Tem sim ali em cima ali. Você ganha 5 mil ali por propaganda. Vamos ver aqui. A gente ganhou alguma recompensa. Deixa eu olhar aqui, ó. A gente tinha que fazer ali, ó. 3 vitórias em checkpoints attacks. Seria aquela corrida ali que a gente fez. Na verdade, falta uma ainda pra gente concluir, né? Tá em progresso ali, ó. E também ali, ó. Jogar... Ah, não. Na verdade ali não é com Gamepad. Porque eu não joguei com Gamepad ali, ó. Jogar 5 modos de times. Ah, tá. É pra gente fazer 5 vezes o modo ali. Caramba, legal. Legal essas recompensas aí que a gente ainda não ganhou. Mas ele já avisa ali que a gente vai estar podendo ganhar. Vamos ver o que que seria aqui. Isso daqui seria pra gente remover algumas propagandas, acredito eu. Ou ter um tempo aqui pra remover as propagandas também. Cara, as propagandas aqui do jogo é chato, porém, né? Fazer o quê? É o que o jogo tem aí. A parte da gasolina, rapaziada, não tinha isso daqui, cara. Eu odeio essa parte de gasolina dentro do jogo. Que no caso, se eles adicionassem uma opção dentro do jogo. Pra quando a gente estiver jogando, abastecer o carro. Seria mais interessante. Só que eles adicionaram uma opção aqui de gasolina. Que é igual do Kart X Drift Racing 2. Conforme você vai correndo, ele vai enchendo o teu... É, conforme você vai correndo ou jogando. Ele vai diminuindo o teu tanque de gasolina. E daí, pra ele recarregar, ele tem um tempo pra recarregar. Isso aqui, eu acho muito zoado. Não gosto. Vamos ver o que que é esse mais dois que a gente tem aqui em cima. Pra que que a gente usaria isso daqui? Será que é ingresso pra entrar no modo online? Ou criar sala? Deixa eu ver. Multiplayer. Ah, isso daqui é pra entrar no multiplayer. Caramba, vai dez de gasolina, mano. Dez de gasolina é pra entrar num modo. Ou seja, a gente pode jogar duas vezes só. Será que tem alguém aqui com a sala criada? Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que não tem ninguém aqui com sala criada aqui. Se não, apareceria todas aqui as salas. Vamos criar aqui uma sala e vamos ver o que que dá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos no Fujimonte. Vamos lá. Cria aqui a sala. Vamos ver aqui como que tá essa opção. Cara, realmente, se for dez gasolina ali que ele gastou de uma vez... Muita sacanagem. Beleza. Entrei aqui, ó. A gente tem aqui o que que seria essa opção aqui. Não sei o que que tá ali em cima. Já fiz um vídeo aqui nessa pista aqui, ó. Ó, aqui essas daqui são pontuações pra gente fazer com o carro no drift, ó. Vamos colocar aqui ali no modo drift. Ó, coloquei no modo drift, ó. A gente vai fazendo o drift aqui. Deixa eu colocar outra câmera. Beleza, vamos dar uma olhada nessa câmera aqui, ó. É que o carro tá só o fiapo, né? Ó. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Eu só queria ver o seguinte, ó. Vamos sair aqui pro menu. Beleza, galera. Saí aqui pro menu. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso. Em uma sala, rapaziada, foi dez gasolinas. Pô, jogo. Isso daí tá muito roubado. Muito roubado. Eu vou mandar umas sugestões aí, galera, pros desenvolvedores aqui do jogo. Se vocês tiverem alguma, deixem nos comentários também. Mas essa aqui, de você criar uma sala e dez gasolina, com certeza vai diminuir os players dentro do jogo. Por quê? Porque é muita sacanagem, mano. Você gastar dez ali pra poder... Vamos ver aqui. Se a gente clicar em mais. O que a gente tem que comprar aqui pra ter mais gasolina? E fora, que pra comprar gasolina, é... Claro, ela recarregar sozinha. Mas, ó. A gente gasta aqui, ó. Ah, tem pra aumentar o litro da gasolina. Ou seja, a gente pode comprar aqui com oitenta moedinhas douradas. A gente aumenta pra oitenta... Pra quarenta litros, né? Ou seja, de... Tá, interessante até. Só que ali, ó. Cem litros. Level quatro. Cara, seiscentos e quarenta, mano. Sacanagem, hein? A gente tem a opção aqui também de comprar gasolina. Porém, né? Não foi tão interessante isso daqui. Seria mais legal se eles criassem um posto de gasolina dentro do jogo. Que daí fizesse essa função aqui. Seria mais legal. Enfim, galera. Esse era o vídeo. Deixem aí no comentário o que vocês acharam. Se vocês gostaram aqui desse jogo. Se vocês vão jogar. Se eu trago mais vídeos aqui no canal jogando ele. Se compro algum outro carro. Sei lá. Deixem aí nos comentários, beleza? Essa é a atualização que eu queria mostrar aqui pra vocês do Drive Division. É nóis. Valeu. Fui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.